DJ Mandrake, 100% original Ae Mandrake, solta o ponto porra Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique magrinha gostosa, xereca afunda, ela já aguenta pau Perda atenção, papirã, safada, naquele pique não só há movimento Mago dos magos, tá ligado né? Caralho, ela quebra, o tom pra mim ia ser foda Xerequinha nervosa, xerequinha nervosa Na ração de caporra da tcheca, na cabeça da minha piroca Na ração de caporra da tcheca, na cabeça da minha piroca Fazem quatro tomas danada, tá com fogo na xereca Da piroca com essa puta, ela sente e se revela Não importa onde for, ela sabe o proceder Hoje você vai foder aqui na tropa do MD Senta com os dedos, brincando por cima Olha a navinha, ela que caô Vai, joga a tcheca por cima No meu palco, todo vapor Vai, joga a tcheca por cima No meu palco, todo vapor Vai, joga tcheca por baixo No meu palco, todo vapor Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha que é pradeira Na minha pique, ela tá sacode Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha que é pradeira Mandra que vai empurrar É só liberar, pepeca Contra que ele vai machucar É só tu liberar, pepeca Ele te deixa forte Então vem, caça a peca Mandra que te deixa forte Então vem, caça a peca Liberando a pepeca Jogando com a xereca Jogando da xereca Tacando da xereca Jogando da xereca Tacando da xereca DJ Mandrake Cem por cento original Aí Mandrake Solta um ponto, porra Na ração de capurrada tcheca Na cabeça da minha piroca Na ração de capurrada tcheca Na cabeça da minha piroca Na ração de capurrada tcheca Na cabeça da minha piroca Na razão de vapor da tcheca Na cabeça da minha piroca Faz de quatro, toma danada Tá com fogo na xereca Da piroca, peça essa puta Ela sente e se revela Não importa onde for Ela sabe o proceder Hoje você vai fuder Aqui uma tropa do MD Senta com cedo, que cano por cima Olha na via, ela quer caô Vai, joga a tcheca por cima No meu palco, todo vapor Vai, joga a tcheca por cima No meu palco, todo vapor Vai, joga a tcheca por cima No meu palco, todo vapor Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Na minha piroca, ela tá sacode Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha é quebradeira Mandra que vai empurrar É só liberar pepeca Mandra que ele vai machucar É só liberar pepeca Ele te deixa forte Então vem caça peca Mandra que te deixa forte Então vem caça peca Liberando da pepeca Jogando tua xereca Jogando da xereca Jogando tua xereca Jogando tua xereca Jogando tua xereca